Aí, aí, eu quero que nossa criatividade seja um novo maluco, pra nós é bravo Vamos começar mais ou menos assim Parre bolando, parre bolando, parre bolando, parre bolando, parre bolando, parre bolando A garganta ela me sentia, a garganta ela me sentia, a garganta ela me sentia Ela tenta, 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 pique Ela tenta, 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 pique Astro do Youtube é o nome dele LC de BR, sua lança coro brabo Eu vou ser o seu rap Eu vou ser o seu rap Ticuatu, ticuatu, ticuatu Ticuatu, ticuatu, ticuatu Parra bolando Parra bolando Parra bolando Parra bolando Parra bolando A gargunteira me sentia Ela tenta, 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 pique Ela senta, tenta, 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 pique Ela senta, tenta, tenta, tique Ela vem fazendo assim Ela vem fazendo assim Eu vou ser o seu rap Astro do Youtube é o nome dele LC de ZR, sua lança coro bravo LC de ZR